É Tempo de Calor Quando está tocado, todos forão dançar Por isso vai amor, vamos bailar os dois O mundo vai parar, quando a gente chegar Por isso eu digo, neste verão, neste verão Ai meu amor, somos o casa de sensação Neste verão, neste verão Vamos dançar e tu não vais dizer que não Neste verão, neste verão Ai meu amor, somos o casa de sensação Neste verão, neste verão Vamos dançar e tu não vais dizer que não É Tempo de Calor É Tempo de Calor, a festa começou Por isso vai curtir, eu fui feito para ti Tudo me vem falar, fazemos um casal lindo e perfeito A banda está a tocar, todos forão dançar Por isso vai amor, vamos bailar os dois O mundo vai parar, quando a gente chegar Por isso eu digo, neste verão, neste verão Ai meu amor, somos o casa de sensação Neste verão, neste verão Vamos dançar e tu não vais dizer que não Neste verão, neste verão Ai meu amor, somos o casa de sensação Neste verão, neste verão Vamos dançar e tu não vais dizer que não Neste verão, neste verão Ai meu amor, somos o casa de sensação Neste verão, neste verão Vamos dançar e tu não vais dizer que não Neste verão, neste verão Ai meu amor, somos o casa de sensação Neste verão, neste verão Vamos dançar e tu não vais dizer que não Neste verão, neste verão Ai meu amor, somos o casa de sensação Neste verão, neste verão Vamos dançar e tu não vais dizer que não Vamos dançar e tu vais dizer que não Ricardo tens um problema difícil de resolver A música fala por ti e não pares de mexer Vibras dos pés à cabeça ao mexer na concertina Diz-me se és tu que tocas ou se ela toque sozinha Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo eu animo toda a malta É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista aprenda a tocar assim Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo eu animo toda a malta É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista aprenda a tocar assim Olha que vou pensar nisso, contigo vou aprender Ensinas toda a gente, ensinas toda a gente Eu também quero saber Pois aprendo muito bem Vou te tirar o lugar, vou ser tantos os meus fãs Que até vai ser tantos os meus fãs Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo eu animo toda a malta É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista aprenda a tocar assim Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo eu animo toda a malta É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista aprenda a tocar assim Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo eu animo toda a malta É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista aprenda a tocar assim Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo eu animo toda a malta É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista aprenda a tocar assim De que adianta ter uma boca assim tão linda Se já não veja mais a minha Se já não veja mais a minha Quero teu colo Fazer o que a gente fazia Eu te desejo noite e dia Eu te desejo noite e dia Sempre pensando em você Eu já não sei o que fazer O teu cheiro ainda está na minha cama Que bem disso você fez Te amei logo a primeira vez Quando chega a noite o meu corpo te chama Te ligo, você não me atende e me ignora Tô louco pra te encontrar Não vejo a hora De que adianta ter uma boca assim tão linda Se já não veja mais a minha Se já não veja mais a minha Quero teu colo Fazer o que a gente fazia Eu te desejo noite e dia Eu te desejo noite e dia Eu te desejo noite e dia Meu cumpadre tem um tasco na cidade Um negócio bem tranquilo Para muitos é novidade O segredo do sucesso é que tem comida aquilo Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseira Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseira Hoje eu vou comer aquilo Agora atrás que viram a restaurante e tem muita clientela Toda a gente está contente Toda a gente está contente com um prato bem servido Não há nada na panela Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseira Hoje eu vou comer aquilo amor 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 Da segunda a sexta-feira a comida é caseira Hoje eu vou comer aquilo amor 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 Hey baby, se tudo o que tu queres é estar comigo numa noite de desejo Hey baby, então tudo o que eu quero é estar contigo e saciar o meu desejo Vou-te deixar louca, bebê do teu corpo, todo esse desejo que escorre da tua boca A noite é nossa, ela é só nossa Remexe o bumbum, faz tudo um tum-tum, podes vir sem medo que eu guardo em seguido O teu desejo, o meu desejo Remexe gostoso, baby, balança, treina e balança, mexe balança Remexe gostoso, baby, balança, treina e balança, treina e balança Hey baby, se tudo o que tu queres é estar comigo numa noite de desejo Hey baby, então tudo o que eu quero é estar contigo e saciar o meu desejo Vou-te deixar louca, bebê do teu corpo, todo esse desejo que escorre da tua boca A noite é nossa, ela é só nossa Remexe o bumbum, faz tudo um tum-tum, podes vir sem medo que eu guardo em seguido O teu desejo, o meu desejo Remexe gostoso, baby, balança, treina e balança Mexe balança Remexe gostoso, baby, balança, treina e balança Mexe balança Agora vem, rebenta, rebenta, rebenta no chão Bata forte, forte até para o meu coração Rebenta gostosa Yeah Relaxa o bumbum, faz tudo um tum-tum, podes vir sem medo que eu guardo em seguido O teu desejo O meu desejo Remexe gostoso, baby, balança, treina e balança Mexe balança Remexe gostoso, baby, balança, treina e balança Mexe balança Ei, baby Minha miúda está morando lá em casa nos dias de hoje, isso é normal É geitosa e bem educada, vai tratando do meu quintal Pois tenho muita fruta boa e hortaliça de estimação Pepinos, feijões e tomantes Cuidado, amor, quando passas a mão Oh meu amor, te peço por favor Cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação Com empenho e sem preguiça Oh meu amor, te peço por favor Cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação Com empenho e sem preguiça Meu amor, não para de trabalhar Tenho o fruto bem tratado Estou contente A minha horta é melhor lá da aldeia Todas as miúdas dizem Hortaliça tão potente Oh meu amor, te peço por favor Cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação Com empenho e sem preguiça Oh meu amor, te peço por favor Cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação Com empenho e sem preguiça Oh meu amor, te peço por favor Cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação Com empenho e sem preguiça Oh meu amor, te peço por favor Cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação Com empenho e sem preguiça Vem, 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 vem dançar Que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar Tem gente a chegar de todo lugar Vem, 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 vem dançar Que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar Tem gente a chegar de todo lugar Para o baile ficar bom A malta dança a bater o pé no chão A festa de verão Toca a virar A malta gira com as mãos no ar Para o baile ficar bom Toca o malhão A malta dança a bater o pé no chão A festa de verão O trono está a virar A malta gira com as mãos no ar Vem, 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 vem dançar Que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar Tem gente a chegar de todo lugar Vem, 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 vem dançar Que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar Tem gente a chegar de todo lugar Põe a mão na cabeça E mexe a cintura Põe a mão na cintura E mexe a cabeça Põe a mão na cabeça E mexe a cintura Põe a mão na cintura E mexe a cabeça Que coisa boa É um milhão, a malta dança e bate na palma da mão Que coisa boa, é um milhão, a malta dança e bate na palma da mão Vem, 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 vem dançar, que festa boa vamos cantar Vem, 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 vem dançar, que a gente vai chegar de todo lugar Para o baile ficar bom, toca o malhão, a malta dança a bater o pé no chão A festa de verão, toca a virar, a malta gira com as mãos no ar Para o baile ficar bom, toca o malhão, a malta dança a bater o pé no chão A festa de verão, toca a virar, a malta gira com as mãos no ar Vem, 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 vem dançar, que festa boa vamos cantar Vem, 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 vem dançar, vem a gente a chegar de todo lugar Vem, 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 vem dançar, que festa boa vamos cantar Vem, 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 vem dançar, vem a gente a chegar de todo lugar Põe a mão na cabeça e mexe a cintura, põe a mão na cintura e mexe a cabeça Põe a mão na cabeça e mexe a cintura, põe a mão na cintura e mexe a cabeça Que coisa boa é o malhão, a malta dança e bate na palma da mão Que coisa boa é o malhão, a malta dança e bate na palma da mão Vem, 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 vem dançar, que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar, da gente a chegar de todo lugar Vem, 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 vem dançar, que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar, da gente a chegar de todo lugar A festa já começou com a concertina a tocar Para animar eu cá estou e a malta já está a dançar Com mim qualquer Romaria, deste nosso cantinho Onde reina a alegria, do Algarve até o Alminho Ora, vira, 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 e eu gosto de quem virar A festa está bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dançando com alegria O Manel já virou, agora vira Maria Ora, vira, 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 e eu gosto de quem virar A festa está bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dançando com alegria O Manel já virou, agora vira Maria Viva as tradições portuguesas Como elas não há igual O fado e o folclore É riqueza de Portugal Não há gente como há gente O português é o primeiro Por ser-me sinto contente Nós estamos no Molinteiro Ora, vira, 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 e eu gosto de quem virar A festa está bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dançando com alegria O Manel já virou, agora vira Maria Ora, vira, 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 e eu gosto de quem virar A festa está bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dançando com alegria O Manel já virou, agora vira Maria Ora, vira, 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 e eu gosto de quem virar A festa está bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dançando com alegria O Manel já virou, agora vira Maria Ora, vira, 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 e eu gosto de quem virar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dança com alegria Uma dança, a mirola, agora vira, Maria Ora, vira, 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 eu gosto de que mirar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dança com alegria Uma anel, a mirola, agora vira, Maria Ora, vira, 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 eu gosto de que mirar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dança com alegria Uma anel, a mirola, agora vira, Maria Ora, vira, 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 eu gosto de que mirar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora, vira, 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 dança com alegria Uma anel, a mirola, agora vira, Maria Ora, vira, 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 eu gosto de que mirar A festa está bonita, o bailo vai começar Ora, vida, 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 dançando com alegria O manel já virou, agora vira a Maria Uma braça apertada, um sorriso no rosto Meio caminho andado, para estar bem disposto As mãos para cima, agora eu quero ver Fazemos a festa, até o dia amanhecer Vida é portótempo, passa depressa Ser feliz é o que nos resta Festa, alegria, sorrisos e amigos Para completar o amor correspondido Vem cantar, vem ficar, hoje a festa é aqui E não podes perder Delirar, vais gostar, não podes parar Nem te vais esquecer Uma braça apertada, um sorriso no rosto Meio caminho andado, para estar bem disposto As mãos para cima, agora eu quero ver Fazemos a festa, até o dia amanhecer 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 A vida é corta, o tempo faça depressa Ser feliz é o que nos resta Festa, alegria, sorrisos e amigos Para completar o amor correspondido Vem cantar, vem ficar, hoje a festa é aqui E não podes perder E não podes perder Delirar, vais gostar Não podes parar, nem te vais esquecer Uma braça apertada, um sorriso no rosto Meio caminho andado, para estar bem disposto As mãos para cima, agora eu quero ver Fazemos a festa, até o dia amanhecer Uma braça apertada, um sorriso no rosto Meio caminho andado, para estar bem disposto As mãos para cima, agora eu quero ver Fazemos a festa, até o dia amanhecer Uma braça apertada, um sorriso no rosto Meio caminho andado, para estar bem disposto As mãos para cima, agora eu quero ver Fazemos a festa Uma braça apertada, um sorriso no rosto Meio caminho andado, para estar bem disposto As mãos para cima, agora eu quero ver Fazemos a festa, até o dia amanhecer Amanhecer Tu roubaste os meus sentidos Hoje encontro-me perdido Ancorado no destino Quero amar e não consigo Quero viver e não vivo Respirar e não respiro Vou-te implorar Uma vez mais Vem perto-me desses teus laços Se o amor morreu Dá-me o que é meu Para eu juntar os pedaços Meda, 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 meda Partida, partida, partida Traz de volta a minha vida Tu roubaste o meu sorriso De tristeza estou vestido Coração não tem metade Deixe a minha alma presa Deixe-me pena suspensa Para ficares em liberdade Vou-te pedir Já que és feliz Devolve-me o que me falta Seja o que for O que de mim restou Para mim é mais do que nada Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Dá-me o que levaste um dia Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Traz de volta a minha vida Partida, partida, partida Dá-me o que levaste um dia Me dá, me dá, me dá Partida, partida, partida Traz de volta a minha vida Vou-te implorar Vou-te implorar Uma vez mais Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Traz de volta a minha vida Partida, partida, partida Dá-me o que levaste um dia Me dá, me dá, me dá Partida, partida, partida Traz de volta a minha vida Me dá, me dá, me dá Dá-me o que levaste um dia Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Traz de volta a minha vida Batida Bandida, bandida, dá-me o que levaste um dia Bandida, 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 traz-te de volta a minha vida Bandida Diga-me qual é o melhor do mundo? É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor do mundo? É o português, é o português Diga-me qual é o melhor do mundo? É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor do mundo? É o português, é o português Em território nacional Nos Açores ou na Madeira No português em geral Levam à sua maneira E nos países estrangeiros São os velhos ocupantes Estará sempre Portugal Nos Corações dos Imigrantes Digam lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Digam lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português O português sem coração Sempre ajuda quem menos tem Nunca fechamos a mão Vamos só olhar cá E por pior que nos façam Perdoamos tanto mal Porque somos portugueses E nós somos Portugal Digam lá qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Digam lá qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Digam lá qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Digam lá qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Música Ele não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Eu que sempre tive queda para mandar no jogo Hoje comandada sou eu por amor Eu amo meu, amo não entendo como Se ele é o oposto de tudo o que eu sou Traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Cada poro que me atrai Queria ter um para repelir Mas a criança me fala o tempo mais eu digo Ele não me liga nada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem um like por uma página mas gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Ai, ai, ai Eu que sempre tive queda para viver no certo Hoje a incerteza mora aqui também Não pergunto, só aceito para ter por perto O que me faz mal mas sabe tão bem Mas traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Porque a poro que me atrai Queria ter um para repelir Mas a criança me fala demais E eu digo sim Nem uma chamada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Never call me never go I like it Never call me never go Mas eu gosto dele Never call me never go Porque eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like, põe na página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele É meu nome e é meu show 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 Gosto tanto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like, põe na página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Por favor, eis amor Deixa de mensagens De Instagram, Telegram Stories e postagens Desiste, não viste Já partiu para outra Não há volta a dar Tudo bem, eu gostei Mas não me chegavas Perdi mais Dizes, ai Foi-se a pedalada E agora Estás fora Outra bicicleta Deu-me outro pedal Tu já não chegas lá Mete isso na cabeça Sou aranha demais Para a tua camioneta Em caixa, em caixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita Aceita que dói menos Tu já não chegas lá Não me apanhas na curva Faz por te conformar É show que já deu uva Abaixa, abaixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita Aceita que dói menos Ai Gostou muito aceitar Somos todos iguais Se na vida perdemos Ai Eu também estive igual Doeu mas não faz mal Coração está sereno Aceita que dói menos Photoshop No teu blog Ainda publicas Queres mostrar Partilhar Que sou tu ainda Tudo é fake Sonhos fake Já estou noutra praia Onde me afogar Tudo bem Eu gostei Mas não me chegavas Perdi mais Disseste Ai Foi-se a pedalada E agora Estás fora Outra bicicleta Deu-me mais pedal Tu já não chegas lá Mete-se uma cabeça Sou areia demais Para a tua camioneta Em caixa, em caixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita Aceita que dói menos Ai Ai Custa muito aceitar Somos todos iguais Se na vida Se na vida perdemos Ai Eu também estive-me igual Doeu mas não faz mal Coração está sereno Aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai Aceita, aceita, aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai Ai, 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 aceita que dói menos Baile na aldeia, que noite quente de verão Deus enviou-me a dona do meu coração Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar Batei do pé, nós ouvíamos o povo a gritar Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó dos os é melhor Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó dos os é melhor Nosso namoro até o padre abençoou Foi nessa festa que a nossa história começou Mulher tão bela, agarradinhos começamos a namorar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó dos os é melhor Cá, cá, carimbó, carimbó dos os é melhor Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar Cá, cá, carimbó, carimbó dos os é melhor Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó dos os é melhor Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó dos os é melhor Cá, cá, carimbó dos os é melhor Meu amor anda vaidoso Só fala do seu aparelho É grande e muito pomposo Eu já ouvi aconselho Ai, não encontrei nenhum lado Um GPS igual ao dele Profissional bem equipado Por isso eu não vivo sem ele Dá-me o teu GPS Eu estou desesperada Para chegar ao teu destino Eres que bater-me as coordenadas Dá-me o teu GPS Juro que vou ter cuidado Vou usar-me com carinho E vai limpinho Eu vou entregar-te O meu amor anda vaidoso Só fala do seu brinquedinho Confesso que também adoro Quando ele me tira o caminho Ai, não encontrei nenhum lado Um GPS igual ao dele Profissional bem equipado Por isso eu não vivo sem ele Dá-me o teu GPS E eu estou desesperada Para chegar ao teu destino Eu tenho que bater-me as coordenadas Dá-me o teu GPS Juro que vou ter cuidado Vou usar-me com carinho E vai limpinho Eu vou entregar-te Dá-me o teu GPS E eu estou desesperada Para chegar ao teu destino Eres que bater-me as coordenadas Dá-me o teu GPS Dá-me o teu GPS Juro que vou ter cuidado Vou usar-me com carinho E vai limpinho Eu vou entregar-te Vou usar-me com carinho E vai limpinho Eu vou entregar-te Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou o meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra gostosa É a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão Vai ter que ser uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Cada mulher é uma estrela Em forma de um coração Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Amo cada uma delas Mas todas têm o seu dia Hoje eu não abro Não vai ter que ser uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Porque estás sozinho e não tens ninguém Bem não tenhas medo de te entregar Pois quando se ama o amor é lindo Vives sorrindo por tanto amar Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Poder de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado, estou a chegar Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Fico que estás sozinho e não tens ninguém Bem não tenhas medo de falar de amor Pois quando se ama é tudo verdadeiro Ficas sem jeito, sentes calor Já que tens vergonha de me seduzir Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Poder de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado, estou a chegar Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tu, 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 tu 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 ommt, tu, tu Dieses台 θ operators Apenas mais um Foram poucos minutos E mais os segundos Deixaram-me assim Um beijo inconstante E um toque suave E então num instante Sensação estranha De amor de verdade 365 dias por ano 1440 minutos 60 segundos por minuto Mil milésimos por segundo 24 horas por dia Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Amor antiga Os relógios não param E juntos aqui estamos Mais velhos, mais puros Com o passar dos anos E num doce beijo No tocar dos lábios Os beijos são mais curtos Mas o amor é mais sóbio 345 dias por ano 345 dias por ano Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor 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 antiga Amor antiga Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Amor antiga Eu te amo E não sei mais que te diga E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Amor antiga Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Amor antiga Amor antiga Vem cá Apaga a luz Dá-me um abraço Dia foi dormir E a lua vai surgir Senta a energia Que ela traz Fecha os olhos Senta a paz Que ela tem Para nos oferecer Senta a energia Que ela traz Fecha os olhos Senta a paz Que ela tem Para nos oferecer Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Tu és a minha lua E teu sol sou eu Teus olhos brilham tanto esta noite Iluminam o nosso quarto por inteiro Vem dormir Vem dormir no meu peito E suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua vejo o sol e o mar Vem dormir no meu peito e suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua vejo o sol e o mar Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua E teu sol sou eu Tu és a minha lua E teu sol sou eu Tu és a minha lua E teu sol sou eu Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Teu sol sou eu Tu és a minha lua Teu sol sou eu Desse mal que há em ti Foi veneno que bebi Foi difícil curar-me, reconstruir Deve-te o arco a resistir Eu sei que devo obedecer ao coração É tão difícil resistir a uma paixão O olhar penetrante que me cativou Mostrou-me o caminho para onde vou Não te conheço, mas não consigo resistir Vou e não penso no que vem a seguir Enfeitiçado, sem saber se és infiel Sigo a teu lado, para o quarto do motel Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu Ai, 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 ai Depois de saber das tuas velhas paixões Consigo entender essas desilusões Procuras o caminho errado para esquecer Alguém que no passado só te fez sofrer Serei apenas motivo para a divisão Horas pequenas, intensas de paixão Sinto-me usado, mas não desisto de mudar Esse meu lado que desistiu de amar Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Mas afinal tu vais saber como vale a pena viver Não é só mais uma conquista Publica no teu insta esta felicidade Que encontrar a verdade, sentir os batimentos Felizmente, felizes os momentos Que apagam a saudade Que apagam a saudade Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Até funguir Tu e eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quer me apertar?